Salve nação, Dudu dá uma cena na área para mais um vídeo aqui no Boraleão, para mais um giro de notícias do Fortaleza Esporte Clube Nessa terça-feira, dia 18 de junho de 2019, falta quase um mês para o próximo jogo do Fortaleza Que acontece no dia 13 de julho contra o Havaí, mas as notícias não param porque vocês sabem, bola parada, fofoca dobrada E antes de mais nada, quero pedir a tua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho Rapidinho tu faz isso e ajuda demais o BL a crescer Quero convidar você a se inscrever, caso ainda não seja inscrito Clica no botãozinho vermelho que tem ali, clica no sininho também para tu receber as notificações Quero pedir para você manifestar a sua opinião lá nos comentários Pois bem, vou começar repercutindo as entrevistas que o presidente Marcelo Paes concedeu às rádios de Fortaleza Na última segunda-feira, tendo como tema central o lance do Marcelo Boeck O caso do Marcelo Boeck sai e fica E também falou sobre contratações Começando com o Boeck, que eu até trouxe no vídeo da última segunda-feira, no vídeo da noite Que surgiu ali um rumor dele estar de saída Enfim, se você quiser conferir melhor toda essa história Procura aqui no canal que tem um vídeo completo Mas o presidente Marcelo Paes negou veementemente essa saída do Marcelo Boeck O Marcelo Boeck tem contrato com o Fortaleza até o final de 2020 O presidente Marcelo Paes falou que conta com ele Espera ele na reapresentação do time no próximo dia 25 de junho Junto com os demais jogadores, junto com o técnico Rogério Senne Tá bom disso? Tá bom? Vamos seguir, vida que segue Falando de contratação, o técnico não é o presidente Marcelo Paes Deixou bem claro as duas prioridades do Fortaleza nessa janela Se é que a gente pode chamar assim Um zagueiro e um meia Quer dizer que vai vir só esses dois, Dudu? Não Mas a prioridade do Fortaleza são esses dois nomes O presidente, o presidente, eu tô confundindo Presidente com o técnico O técnico Rogério Senne, na última entrevista coletiva Diante do Cruzeiro, no pós-jogo Ele falou que precisava de duas peças urgentes Não citou as posições Mas são esses dois, né? Zagueiro e meio campista O zagueiro que ele pede faz tempo Esse tal camisa 10 Pra mudar um pouco o estilo de jogo E o zagueiro canhoto, né? Que precisa de mais Porque a gente só tem quatro, né? No caso, no elenco O Quinteiro, o Roger Carvalho Natan e Patrick Patrick muito pouco utilizado, né? A gente precisa dessa peça de reposição E o Fortaleza vai no mercado em busca desses nomes Quais nomes? Não sei, ainda não vazou Quando a gente tiver mais informações Surgir alguma especulação Eu trago aqui pra vocês Tento apurar se tem veracidade ou não Pra gente debater aqui Mas por enquanto nenhum nome foi ventilado Ou especulado Os nomes que foram especulados E ventilados Já foram completamente negados Que foi o Lucas Piazon Que pertence ao Chelsea O Meia e tal Foi completamente negado E o Bruno Vini, zagueiro Que foi sim oferecido pro Fortaleza Mas a comissão técnica vetou Então essas duas peças aí Eu quero saber quem você traria Qual zagueiro canhoto você traria Qual meio campista você traria pro Fortaleza Pra essa sequência de campeonato brasileiro E falando em campeonato brasileiro A CBF desmembrou aí a tabela Da décima até a décima quinta rodada Do campeonato brasileiro E temos a data do Clássico Rei Na Série A Isso mesmo Clássico Rei da Série A O primeiro que será com o mando do rival Acontece no dia 3 de agosto Às 19h na Arena Castelão Um sábado às 19h né Esse jogo é do Esporte Interativo Então estarei cobrindo pra turno Pro Esporte Interativo Já que eu sou o embaixador do Fortaleza Por lá A gente cria ali um jogo de tarde Tá umas 7h no sábado Dá pra gente ir E empurrar o Fortaleza Rumo a mais uma vitória Em Clássico Rei Porque derrota a gente nem sabe O que é esse ano né A gente tá muito bem no retrospecto De Clássico Rei em 2019 E pra finalizar Uma notícia vinda lá do Rio Grande do Norte É ótimo De Pernambuco Lá do Espor Falando de um possível amistoso Diante do Fortaleza A diretoria do Esporte Enviou pra diretoria do Fortaleza E pra diretoria do Ceará Uma proposta de amistoso né Quer que seja com um dos dois Não os dois E as duas diretorias vão analisar E pode ser aí um possível adversário do Fortaleza Nessa pausa de Copa América Nessa intertemporada E eu acho que seria uma boa Se o Fortaleza fizesse ser amistoso com o Esporte Um adversário que tá na Série B Competitivo Que tem alguns jogadores de bom nível Então dá pra medir de fato as forças né Não pegar um time semi-amador Que a gente vai golear E vai ser só um jogo treino Contra o Esporte Eu aprovaria Isso aí fica a critério do técnico De Alicene Do presidente Marcelo Paes Vedata Vedo tudo isso Mas eu aprovo Você aprovaria Esse possível amistoso com o Esporte Diz lá nos comentários Espero que você tenha gostado Desse giro de notícias Curte o vídeo Se inscreve no Bora Leão Um abraço Até a próxima E fui Valeu